Olá amigos, hoje estamos passando aqui pelos Grossos. Grossos é um distrito de Verdejante. Verdejante é uma cidade pequena, em média 8 mil habitantes. Fica aqui bem próximo, vizinho de Salgueiro, né? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Aqui é Grossos e Malhada da Areia, né? Malhada da Areia fica bem aqui de lado. Também é outro distrito. Vamos mostrar aqui para vocês. Vai nos acompanhando que durante toda a viagem a gente vai fazendo alguns vídeos. Aqui é o povoado. Parece uma cidadezinha, mas é distrito de Verdejante. Então, eu quero abraçar aí a todos, convido a todos a estar nos acompanhando no YouTube, no Facebook e também no Instagram da TV Vaqueira. Passando aqui por Grossos. Eu vou segurar agora no vídeo e mostrar a Malhada da Areia também. Eu trabalhei muito aqui nessa região. Nós estamos aí para quem está nos acompanhando e vem do sertão. Nós estamos no tempo da seca, viu? Está começando aí o tempo de seca aqui no sertão. Aqui fica mais ou menos uns 33 quilômetros, por aí assim, lá da cidade de Salgueiro. Olha, já está chegando ali em Malhada da Areia. Essas viagens são boas. Boas, apesar que a gente está indo na parte da noite, não vai dar para mostrar muita coisa. Mas o que a gente puder aí, a gente vai trazer aí para todos vocês. Aqui já é Malhada da Areia. Também pertence a Verdejante. Um abraço a todos os moradores de Verdejante, que também nos acompanha, gostam aí do nosso trabalho. E vocês aí de fora, que estão aí matando saudades, compartilha, deixa aí seu comentário. É bom, né? Ver aí as cidades e tal, através do nosso trabalho. Agradeço aí a todos vocês. Vai nos acompanhando que daqui a pouco tem mais vídeos. Um abraço, gente. Cabo Joás TV Vaqueira, o Sertão, se liga aqui.